Você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos aqui na Praça João Tito Alves onde está acontecendo a ornamentação do palco aqui para o Rai de 2017 inclusive muitas críticas nas redes sociais, muitas pessoas falando mal do palco na verdade que estava bastante feio, a ornamentação não estava boa está aqui, vocês estão acompanhando com imagens exclusivas aqui do nosso programa conectados na TV, olha aqui, o Zé Maria e nosso amigo Lucivaldo Viano o Zé Maria está até com a cobra aqui, olha o tamanho dessa cobra, mostra o tamanho Leandro mostra o tamanho dessa cobra aqui, é bastante grande aqui e é para você que está acompanhando o nosso programa Zé Maria, a gente sabe que vocês estão trabalhando aí e ontem muitas críticas nas redes sociais em relação a ornamentação aqui do palco para a festa com o Rai de verdade, mas o que é importante é que nós somos agradecidos primeiro porque Deus é tão generoso até com o Rai de que choveu ontem e com relação ao nosso trabalho, nós estamos de parabéns primeiro, a gente como preservador da cultura cultura é um conjunto de costumes e tradições que o nosso antepassado deixou para nós e nós estamos deixando porque sem a lama e sem o pneu o Rai de desaparece e o que é importante as pessoas saberem é que essa trilha do Rai de é um percurso de 70 km de Alenqué ao Curuá e é feito por onde? Pela Amazônia, através de pneu e lama nós estamos de parabéns, primeiro queremos agradecer a Deus, a nossa equipe que se junta para fazer esse trabalho e a matemática, o nosso palco é voltado para a matemática, nós já fizemos muitos palcos realmente lindos com o paitê, com o lantejoula, com o brilho, mas não é essa a nossa intenção a nossa intenção é preservar a cultura, porque senão nós vamos fazer tacacá com o que? com trigo, então nós estamos trazendo o palco na temática é pneu, lama, nós vamos sujar, se a gente pudesse a gente ia dar um banho de lama nesse palco porque são 18 anos de lama então a gente agradece, agradece a participação dos nossos membros, da equipe o que a gente pede é que as pessoas, principalmente nós, Alenquerense, sejamos hospitaleiros possamos organizar, porque os responsáveis da organização do RIDE são os participantes que não andem em moto descaracterizada, só para o evento que venham para a praça, que venham curtir, que aqui na praça nós vamos ter várias atrações musicais a praça está sendo preparada para todas as pessoas de bem nós temos cerveja gelada, queremos agradecer a participação dos barrageiros que são nossos grandes parceiros para a realização desses eventos, entende? nós somos membros e participantes para que a gente possa fazer um trabalho bom e apreciador e a gente está aqui, vamos concluir o nosso trabalho e para quem entende, é só um recado e para quem entende, sem a lama e sem os pneus não existe RIDE aí para vocês acompanhar, mostra aqui Lendo, mostra aqui aqui tem os pneus, os pneus como falou aí o José Maria aqui tem bastante lama, olha aqui, tem bastante barro ali tem até as garças aqui e aqui tem, chega aqui, Lucivaldo, Viana, o Luluca, esse entende, esse é trilho Lucivaldo, já estão nos últimos detalhes já para finalizar aqui o palco que vai acontecer a grande festa hoje à noite aqui do 18ª edição do RIDE Alenquer Curuá hoje vindo aos visitantes, né, Alenquer e eu vou falar como profissional, eu não vou me defender de crítica eu quero até que vocês critiquem para me crescer mais porque é muito importante a crítica mas também quem critica tem que saber como criticar porque nós estamos aqui como profissional se eu pudesse eu transformaria isso daqui num barranco de lama era para ter umas rampas aqui com lama que isso que é o RIDE apesar de eu não ter ido nem uma vez ao RIDE mas eu sempre trabalhei pelo RIDE mas o que o RIDE é, é um passeio ecológico como começou pela Amazônia a não ser que os críticos queiram que a gente faça Miami aqui em Alenquer que já chega de críticas, assim Alenquer é capital do mundo Alenquer não é capital do mundo Alenquer é da Amazônia é a melhor cidade amazônica que nós temos em Alenquer que o nosso povo é festeiro agora, o que nós queremos eu nem ligo para as críticas do palco o que eu quero é que você, Alenquerense saiba ganhar dinheiro com os visitantes como o Parintins faz não venha aqui para a praça brigar porque senão a festa acaba isso que é feio o Alenquerense brigar o Alenquerense avacalhar no RIDE se estão dizendo que não é para fazer as motos fazer barulho na hora imprópria o Alenquerense é que faz você Alenquerense é que tem que manter o RIDE porque nem eu, não sei andar nem de moto mas você que critica é justamente é o raideiro então venha para o RIDE segure o RIDE senão vai acabar como acabou tudo em Alenquer porque já está tendo uma disputa entre Alenquer e Curuá antes quando começou a gente ia ornamentar lá Curuá hoje eles são cidade gente eles têm que manter também a tradição lá para aguentar o RIDE porque as despesas do RIDE, para quem não sabe é as pernas quebradas vêm para Alenquer não vai para lá então nós estamos fazendo isso o gestor está fazendo com maior responsabilidade a gente quer que você raideiro tenha responsabilidade vocês que têm que mostrar provar para o mundo que existe o RIDE não é o Luluca não não é este palco é você que vai para a trilha do RIDE vai com responsabilidade e bom RIDE para vocês aí para você acompanhando esse palco que está sendo montado aqui para a grande festa de hoje à noite da 18ª edição do RIDE Alenquer e Curuá né gente falou o Lucivaldo Viana e também o Zé Maria Marcelo Leitão para o Conectados na TV e aí